A fila tá bem pequenininha a fila aqui pra pegar remédio, não tem ninguém hoje, tá tranquilo, tranquilo, tá uma beleza hoje, eu tava onde, eu nem sei mais onde eu tava, acho que atrás dessa moça, obrigada amor, tá bem tranquilo hoje, meu povo, não tem ninguém, olha aí, não tem ninguém hoje, tranquilo, tranquilo, hoje eu saio daqui 4 horas da tarde, que beleza, tá fora do sistema, o sistema tá fora, pronto, pra melhorar, olha aí que beleza, nota 10,